Ao invés de vender, os verbos do dia foram limpar e fechar, mesmo antes do horário de encerramento. O Hélio ainda não contabilizou o prejuízo, mas já começou a reduzir as despesas. Dispensamos algum funcionário aí, mas não fizemos essa conta ainda não. Mas o prejuízo poderia ter sido pior se o movimento dos caminhoneiros tivesse acontecido em dezembro. O clima de final de outono amenizou o impacto. Como está o tempo ainda fresco, então não madura. Graças a Deus, né? Porque se madurasse o prejuízo seria muito maior. Então a gente tem mercadoria no pé que ainda está esperando o tempo esquentar para poder amadurecer, então ainda dá para aguentar um pouco. De acordo com o coordenador de abastecimento da SEASA, vai levar algum tempo para que os produtos e preços voltem aos patamares anteriores ao início do movimento nas estradas. Como nós somos um estado que importa 85% do que comercializamos, dependemos muito do que acontece nos outros estados. E com essa paralisação impactou em muito alguns produtos, como batata, cebola, tomate, que compõem a cesta. Outro problema enfrentado pelos comerciantes da SEASA aqui de Campo Grande é de que além de que os caminhões não chegavam com os produtos, também os compradores deixaram de vir assustados com o desabastecimento. O cálculo é de que a redução na demanda tenha sido superior a 50%. O resultado é que mesmo produtos que tinham em estoque deixaram de ser vendidos, como é o caso das maçãs e das uvas. Não está vendendo porque saiu na televisão alguns comentários que já tinha acabado todos os produtos da SEASA, e na verdade ainda está tendo sim, alguns produtos ainda tem. Por enquanto os carrinhos circulam vazios, mas com o fim da semana próximo, apesar do feriado, a expectativa é de que prateleiras, carrinhos e caminhões voltem a circular carregados. Tivemos que fazer algumas adaptações, alguma logística de transporte, de armazenamento, então foram períodos bem conturbados. Com o decorrer do abastecimento, voltando à normalidade, isso deve ser absorvido em questão de dias.